E aí, povo lindo desse YouTube, bora testar hoje a tensão, a tensão. Eu não sei o que aconteceu com o meu cérebro. Hoje a gente vai testar a coleção nova da Bruna Tavares, que tá fazendo o maior sucesso, que é a BT Marble. Eu comprei a coleção. Eu não comprei tudo, eu comprei o que eu mais queria testar, que era paleta, gloss e tudo mais. E, gente, deixa eu fazer um negócio. Cadê tudo? Eu já tinha começado a usar, já tinha começado a testar. Aí eu tô gravando esse vídeo de novo. Vocês estão vendo que eu tô com base já, né? Ela tá um pouco amarela pra mim, então não reparem, não reparem. Vamos começar já usando a BT Marble. Essa daqui é a paleta, ela custou em torno de cento e poucos reais, tá aí na tela pra vocês o valor exato. Ela é linda, gente. Olha só que linda a paleta. E são seis cores. Três cores brilhosas para a gente brilhar e três tons mate. O legal é que dessas três cores, dois são folhados. Sim, são tons folhados. A Bruna explicou tudo bonitinho. Gente, é loucura porque realmente a sombra é folhada. Olha que loucura. Vou passar o dedo aqui pra vocês verem. Elas saem em camadas. Olha o brilho disso. Esses dois tons são folhados. Aí eu vou passar aqui. Puts Grilla. Ó. Ai, que delícia, cara. Que delícia. É como se fossem folhas de ouro. Caiu da minha mão, mas é porque eu esfreguei com força. Mas na hora que você aplica e você esfuma, ele não fica caindo na pele, né? Eu imagino. Vamos testar isso. Muito brilho, né? Inxalá, muito ouro. Vamos começar já usando um tom de marrom. É uma paleta bem smokey eye. Não dá pra fugir. Quem aqui é da época que eu fazia só maquiagem marrom, hein? Estamos voltando na era marrom. Vocês que lutem, queridas. Vou usar o tom mais claro, que é esse tom aqui do meio. Ele é um tom de marrom, que pra mim, gente, ele tem tipo uma pegada meio roxo, sabe? E eu vou aplicar ele todinho na minha pálpebra. E olha isso, gente. Ele é muito pigmentado. Eu vi a Bruna usando junto com o BT Velvet por baixo. Também fica muito bom. Eu já testei assim e gostei muito. Inclusive, a sombra, ela fica... Ela aparece mais, sabe? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês a sombra em si. Sem BT Velvet por baixo. Olha a pigmentação, sério. Agora eu vou espalhar aqui. Ela é uma sombra muito fácil de você esfumar, tá? Pra quem é iniciante, é uma sombra muito boa. Por quê? Quando a sombra é muito pigmentada e se você não tem muita habilidade, você vai com o pincel e vai, vai, vai esfumando. A sombra, ela é infinita. Aí, ao invés de você ter um esfumado, aquela coisa linda, um degradeio, a sombra vai sumindo, você não sabe onde a sombra termina. Você espalha mais a sombra e ela vai subindo e, enfim. Essa sombra, ela... Não sei, Bruna, não sei como você fez isso. Mas o negócio é o seguinte. Ela é bem pigmentada. E se você esfuma, ela tem um belo esfumado. Você entende? Ela concentra a cor. É como se ela soubesse ler a sua mente. Você pensa, eu quero que você fique concentrada aqui. E aí, eu vou te esfumar. A bichinha fica muito bem esfumada. Sério! Olha, eu queria falar um palavrão aqui, gente. Sério, cara. Que sombra boa. Gente, vocês sabem que eu não sou puxa-saco de ninguém, não. Mas quando o negócio é bom, eu falo, entendeu? Igual a última paleta que eu testei dela, eu não gostei, eu falei pra vocês. E olha que eles me mandaram. Não foi nem eu que comprei. Tem gente que você fala, ai, porque recebeu, não vai falar a verdade. Aqui não tem isso. Olha que lindo. Olha como esfuma. Você entende? Você entende o que eu quero dizer? É isso. Gente, eu poderia parar por aqui, né? Poderia parar por aqui e aplicar um glitter. Eu vou quase fazer isso. Mas antes, eu vou usar esse tom aqui. Que é um tom nude pra você iluminar abaixo da sobrancelha. Ou até aplicar aqui, ó. Eu acho tão bonito quando você faz um olho esfumado. Um smoke eye. Com esses tons neutros. Aí você vem com um tom bem clarinho aqui, ó. Eu acho que fica básico, sabe? Uma pessoa elegante faria isso. Agora, gente, com um pincel menor. Cadê? Desfumar também. Eu vou pegar o tom mais escuro de marrom. Ele é bem escurão. E eu gostei que a Bruna não trouxe tons de preto, né? Porque preto, quase toda paleta tem preto. Me trouxe logo uns marrons bem lindos pra gente usar e abusar do marrom. E aí eu vou passar ele aqui por cima só pra escurecer esse cantinho. Pra dar uma intensidade. E olha como ele sobrepõe bem. Eu gostei. De outra coisa. Os subtons desses marrons são diferentes. Acontece muito de você comprar paletas com tons de rosa. Aí eles são muito parecidos os subtons. E aí quando você mistura, parece que é a mesma coisa. Todo aquele trabalho que você teve, parece que você passou a mesma sombra. Esse aqui não. Por ter subtons diferentes, você consegue isso que vocês estão vendo. Ó, um tom mais avermelhado, roxado aqui em cima. Aí esse tom de marrom mais fechado, um pouco mais... Como que diz? Frio. Você entende o que eu quero dizer? O negócio é bom. E aí, esse aqui, ele é bem escuro. Então você tem que ir com a mão devagarzinho. Pra você não... Burrar, tá bom? Burrar não, é. Acabar ultrapassando aqui a linha que você quer. Tô falando isso pra mim mesma. Tô quase ultrapassando aqui o negócio. Chegou o momento do brilho folhado. Porque é pra isso que eu vim. Vou pegar o dourado com o dedo. Sério, isso aqui é uma obra de arte, tá? Não tenho nenhuma paleta que tem esse estilo de sombra. Isso aqui é diferenciado. Só por essa sombra já vale você comprar a paleta. Agora, na hora de espalhar, olha o que acontece. Parece que eu tô passando glitter, meu amor. Você quer sombra brilhosa? Não. Fala sério. Olha pra isso, cara. Nossa, que textura. Bruna, que textura. Que delícia, que sabor. Tô assistindo muito Jeep. Jeep Makeup. Que fica falando assim. Que sabor. Ah, eu acabei de limpar o dedo no pano. Mas assim, você passa no olho, olha o tanto que veio pro olho. E ainda tinha um monte no meu dedo carregado. Aí agora eu vou vir bem devagarzinho, pra não derrubar essa sombra. E vou assentar ela aqui, tá? E ela é fácil de esfumar também, ó. Ó, tá vendo? É isso. Não parece um glitter? Ela é muito brilhosa. Ela é muito brilhosa. I'm feeling so pretty. Estou sentindo que eu estou tão bonita quanto eu mereço estar. Olhos prontos. E, gente, olha o brilho dessa sombra. É uma sombra muito fácil de trabalhar. Eu tô apaixonada. Isso aqui é o mais básico que eu posso fazer, tá, gente? Isso é o mais básico. Porque eu estou justa básica. Ó, vamos lá. Agora eu vou testar com vocês o BT Marble Duo Chrome. Ela lançou três tons, mas eu comprei um só, que foi o que eu mais quis testar. Que é o tom, deixa eu lembrar o nome. Glam Pink. Olha que lindo. Você pode usar como iluminador. Pode passar junto com o blush. Usar nos olhos. Isso aqui, gente, é Duo Chrome, né? Ele é rosa, mas ele tem um tom dourado muito lindo. Dá pra ter noção do negócio, do babado. E olha como ele espalha. Vamos lá. Vamos de iluminador, né, Loló? Loló tá aqui do meu lado, gente. Olha que lindo, gente. Ele dá umas mini partículinhas de brilho. Oh, meu Deus. Sério. Que brilho maravilhoso. Oh, my God. You're so perfect. Sim. Maravilhoso. É que eu tô aplicando assim, aos poucos, sabe? Dando batidinhas. Mas dá pra deixar ele mais potente ainda. Imagina isso aqui por cima do blush. E é o que eu vou fazer agora. Inclusive, ó. Eu sei que não tá no script. Mas eu vou testar esse blush aqui da MAC já. Com Stranger Things. A gente passa por cima. Isso daqui é a versão Hawkins. Olha que lindo. Fala sério. Olha esse rosa. Oh, my God. You wanna kill me, Mac? Vai ficar uma coisa sun-kissed. Perfeito. Aí agora você vem com o iluminador. O do Chrome. E passa assim por cima. Ai, que lindo. Eu mereço isso. Nossa, lindíssimo. Lindíssimo. Bem brilhosa. Porque eu não vim para pouco. Aqui também, meninas. Tô tão feliz. Estou muito feliz. Comprei dois tons do Marble Gloss Labial. O marrom. E esse aqui, ó. Que é o do meio, né? Ainda tem o mais clarinho ainda. Meio rosado. Ó, vou passar aqui esse em cima, embaixo. Olha que lindo. Nossa, o brilho. Ele nasceu para nós, não é mesmo? E esse aqui em cima. Pra vocês verem a diferença. Por quê? Porque eu tô amando usar eles dois misturados. Fica perfeito misturado. Nossa. Vou passar um pouco mais do outro. Look at this, Betchas. Olha que lindo esse gloss. Eu tô apaixonada, gente. Nossa, eu tô muito... Ai, eu tô apaixonada. Não aguento mais falar isso. Eu tô apaixonada. Tô ficando agoniada comigo mesma de ficar falando assim. Mas eu tô apaixonada. Essa é a questão. Eu estou fucking apaixonada. Gente, de verdade. A qualidade da paleta é nota mil. As sombras são muito boas. Eu vou fazer uma ressalva, tá? Isso não é uma crítica. É uma dica na hora de você usar. Essas sombras aqui que são folhadas. Se você quer que ela fixe bem, sem cair embaixo assim do seu olho, você pode usar um fixador, alguma coisa assim bem colenta, um fixador mesmo, um spray, sabe? Pra ela ficar bem fixadinha. Porque como ela é folhada, ela tende a, sabe, cair um pouquinho. Os glosses têm uma textura maravilhosa, muito hidratante. Eles duram muito tempo. Já tô testando desde que eu comprei. Hidrata muito, assim. Nossa, amei demais. E o BT Marble Duochrome, eu amei também, gente. Ele é super mil e uma utilidades, né? Dá pra vocês usarem de várias formas. Essa coleção tá lindíssima. Eu super aprovei. Eu amei. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!